E aí galera, não sei se eu abro live, abro live ou não? É tá Essa é a fumaça, essa é a fumaça da cidade de vocês? E o retorno, tá como aí? E o retorno? Mas muito? Ah gente, dentro aqui, tá muito, tá muito, tá muito, retorno? Certeza, fala a verdade Pode de que? Mais de que? Do microfone aqui? Eu sei, mas aí vai dar retorno ou não? Retorno, retorno É o que que tu... Galera, deixa o like aí na live aí pra dar força fortalecida Poxa, eu quero ficar bem, pô Tô brincando, é pra você lavar a mão Serve pra lavar a mão, serve pra fazer... Pra lavar a mão também Eu sei, cadê a coisinha? Osor Não, não, vai levando, pô Cada um leva um loot Quando eu achar, eu guardo Vou procurar comida nas casas Quer dizer que tu tá com um fonezinho de celular Eu vou pegar um também de baratinho, não Tá, ó Vou pegar um também pra ver se essa porra é melhor Aí, ó Cheio de loot Refrigerante Salgadinho aqui, ó Então a gente tem que esperar o zorra, galera Ele falou o que? Vou me matar, pá Foi? Coisa assim, ele falou Não sei, bicho Deixa eu reiniciar aqui Ah, cara Eu vou ter reiniciado antes de começar a live Tô escutando alguém que saiu do jogo aí Tá no log até Eu tô nas casas aqui Eu tô nas casas aqui lutando também Depois da linha do trem Depois Encontro a peladinha aqui Eu meto a bala Não pergunto, nem me pergunto Eu meto o bala Quem? Ele mandou faz tempo Ali ele é banido do serve, pô Já passou aí Não é pra ir lá Entendeu? Eu vou ensinar vocês, ó Eu me molho e não fico doente Vou ensinar, mano Pegou chuva Ficou pingando Ficou pingando Tira a roupa tudinha Vai batendo de uma por uma na mão E vai Espremendo Porque assim, ó Vai primeiro ficar uns pinguinhos Que é úmido Você vai ver uns pinguinhos menor Quando tá pingando O pinguinho aumenta Entendeu? E quando você espreme Fica um pinguinho menor Entendeu? E ali você fica de boa Aí quando puder Faz a fogueira Eu tô nas casinhas Aqui da frente Tá delega Tô passando ela já Barra o quê? Sim... Tô vendo a corra de metal ali É importantíssimo Aquele metal ali, velho Aqueles 10 metros Hoje tem que ser 20 Tem que ser 20 Pra fazer completo Ali tem 10 Tem que levar Mais difícil Deixar o carro aqui É tipo um sonho Tá ligado? Pode se realizar Mas Então, vamos pisar então? Sim, vamos Vamos, vamos Então Só que cadê o zorro Vou pisar Porra Ele quis se ver Não, ele fica brincando Brincando de zenith Brincando de Embalho lá dos caras Querem deixar passar? Querem deixar Passar a chuva? É melhor Eu tô aqui na pista Aqui depois Não tem outro lado? Eu não Vocês vêm pra cá Vocês avisam Vamos não meter bala Aqui, né? Vai subir pra base lá? Vai lá Não tem comida Não tem remédio Tem nada na base, mano Vai pra lá morrer Ei Aonde tu acha a outra Aonde tu acha a outra Bem facinho As arminhas aí Rapidinho pra baixo Até melhor até Pra nós estar indo No caminho lá O cara acha Vai lá, mãe Vamos deixar lá Eu acho Quer uma pistola? Eu também tenho Uma pistola silenciada Até Galera Deixa o like aí Se puder aí Pra dar Fortalecida pra nós Tchau 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 Obrigado. 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 Não entendi. Eu estou dizendo que estou indo para a base militar. Não nossa base. Não estou dizendo que subi para a base. Eu estou aqui na pista. Cadê o Balar? Não sei. Se eu reiniciar lá e fecho. Vou deixar para fazer live amanhã. Está muito tarde hoje. Vamos entrar aqui para dentro. Vem cá. Para não ficar. Ele disse que ia reiniciar o PC. O videogame. Vem aqui para dentro. Vamos sim. Mas ele não vai reiniciar? Espera. Vamos embora. Eu subo já. Cadê o Balar? É aqui o Balar? Então. Eu falo. Exato. É um negócio de... Vamos embora. Ele que lute. Então vamos esperar. Está chovendo também. Acabar ficando doente. Sabia? É. Aí a gente vai e fica doente. Aí morre lá e não acha remédio. Tem que esperar mesmo. Para de chover e amanhecer. Enquanto isso eu queria dar uma reiniciada. Começar a live só amanhã mesmo. Um dia sem outro não. Vou fazer. Ou fica aqui na live. Sei lá. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho também. É. A gente acha batalha. E aí Red Filho. Boa noite amigo. Desculpa aí por não ter visto aí você Red. E aí pai. Como é que você está? Boa noite. Seja bem vindo ao canal. Já se inscreva aí. Deixa o likezinho. Tá ligado? Eu vou sim. E aí filha. Começou já pai. Fala baixinho aqui embaixo. E aí vai. Cadê vocês? Ixi Maria. Tá apontando essa arma aí. É bom fechar essa porta aí né não? É bom fechar essa porta aí atrás do maninho aí. E aí Guernão Priato. Salve mano. Como é que você tá? Salve pirata. Fala aí meu manito. Seja bem vindo aí galera. Deixa aquele velho like. Tá ligado? Vamos juntos. É munição de que a dele aí? Ixi não tem ou não. São 308. Caraca. Não dá nem para ver vocês bicho. É. Não dá para ver nada filho. Será? Será? De boa galera. Me inscrevi para ajudar. Tamo junto red filho. Red filho. Red filho. Red filho. Red filho. Obrigado amigo. Alsocommun çok M4 ta aí ó man, é aí. Eu tô com Scorpion e an sub. Tem que ir reparo lá. Porque senão eu acho que ir aqui.. É porque ela tá gasto ainda. Mas aí ela só vai ficar engaste. Quando ela ficar danificada você conserta pô. Tá, nunca vai sair do gasto não Você com o kit repara aí, tá tudo ok E na base também tem lá também Se não me engano eu coloquei lá É, memória da doida Acho que não Acho que ele não tem nem em xbox Eu acho que é o outro Não sei Galip 22 eu não uso não ela não Porque ela é fraca, não mata nem galinha Você dá 5 tiros na galinha e não mata É sério? Que porra É, então É isso que eu tô falando Vamos embora Nossa, embora Por que eu escuto vocês falando? Eu fico bem caladinho e escuto vocês Por que galera? Eu sem falar Eu mesmo sem falar Eu mesmo sem falar escuto vocês Entendeu? Não, eu escuto o retorno de vocês Mesmo calado Tem alguma coisa errada, entendeu? Por isso que eu tô achando que Sim Sim E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto